Considerando os dispostos no artigo 13 do Estatuto Associativo, convoca-os todos ativos da Assembleia Geral Extraordinária, destinada exclusivamente à votação da proposta da ratificação e autorização para a propositura dos processos de número que todos já têm conhecimento, em razão da cobrança da FUNPREV sobre proventos de aposentadoria, em que se preteia a execução e a sentença coletiva que determinou o reajusto da URV aos seus associados, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, de número 1424-142-DF, a primeira e segunda convocação, realmente no dia de hoje, já neste momento, já em segunda convocação. Nessas circunstâncias, queremos a atenção de todos. E assim seja, convoco o nosso presidente Edivaldo Lich para compor a mesa. O doutor Jorge Falcão, também. O advogado, doutor César Augusto Prisco Paraíso, que é o diretor jurídico, o nosso vice-presidente Adailton Leal, o conselheiro Bernardino Gaioso, e Alberto Martins Souza. O que é o nome dela? O que é o nome dela? Teremos a satisfação hoje De contarmos com A jovem senhora Albert Que vai funcionar Como secretário Atenção de todos Vamos começar A nossa reunião Onde eu concedo a palavra Ao nosso presidente Da nossa entidade O nosso Edvaldo Lins Que discorrerá Sobre algum momento Que nós estamos vivendo De dificuldades Em nossa função de funcionários públicos Com vocês O nosso presidente Edvaldo Lins Bom dia a todos A todas Nós convocamos essa reunião Para esclarecer a vocês O que é que está ocorrendo Com o nosso URV E outros Outros Recursos Que nós entramos aí Como a O nosso Estou cobrando a mais Mas estou cobrando De 12 Já está em 15% Falou aqui nesse instante Um momento Nem passou Mas nós estamos lutando Principalmente pelo URV E pelo piso Das professoras E professores Foi o doutor Armando Que começou essa luta Há mais de 20 anos Atrás Infelizmente Ele não se encontra Mais aqui Para Quem sabe Um dia Obter o seu Êxito E é o que nós esperamos Mas quem vai esclarecer Tudo para vocês Detalhadamente O que é que está ocorrendo Com essas ações Que nós entramos na justiça É o nosso setor jurídico Através do nosso diretor jurídico Doutor Prisco Paraíso E doutor Jorge Escritório de Advocacia Contratado Especialmente Para tratar Dos assuntos Da associação Esperamos que os senhores Ouçam Com cautela E as perguntas Saiu depois Que eles fizerem As explanações Muito obrigado A vocês Por a presença Contamos também Hoje Já com a presença Da nossa vice-presidente Que não poderia faltar Dona Marial A quem eu convido Para vir participar Da mesa Como o assunto É bastante polêmico Nós pedimos realmente A integração De todos E o silêncio A princípio Para poder entender O nosso trabalho Silêncio de todos Queremos a compreensão De todos Mas logo após As exposições Quem quiser Poderá se inscrever Para as perguntas Futuras Que vão acontecer Com o passimônio E agora Vamos ouvir A primeira exposição Pelo nosso presidente Do departamento jurídico O doutor Jorge Falcão E depois Não Depois Doutor Prisco Paraíso Também Ouçamos Doutor Prisco Bom dia a todos É É É com misto De alegria E tristeza No fundo Que após 20 anos Eu me reúno Com a Assembleia Com os associados Da Associação Dos Funcionários Públicos Para tratar Nessa questão Da URV Que nós Aforamos Em 2004 Portanto No ano que vem Vamos completar 20 anos Da tramitação Desse processo Para que todos Sintam A dificuldade De se trabalhar No judiciário Principalmente Quando as demandas São aforadas Contra o poder público Que é o todo poderoso O dono da situação Que domina os tribunais Domina todas as instâncias De julgamento No caso presente Temos uma situação Inédita O processo judicial Ele é composto De duas fases Uma fase De conhecimento Onde as partes Levam os seus pleitos Ao magistrado Para que o magistrado Examine a procedência Ou improcedência E após isso Após o decurso De vários recursos Agitados Nas instâncias Superiores Ocorre o fenômeno Do trânsito Em julgado Portanto O trânsito Em julgado Delimita Na área judicial Quais são Os fatos Procedentes Quais são Os fatos Improcedentes Que direito Que se aplica A esses fatos E que direito Se aplica A aqueles outros fatos Nessa sede Do processo De conhecimento Iniciada Em 2004 A associação Percorreu Todas as instâncias Judiciais E todas as instâncias Judiciais Da primeira instância A última instância Reconheceram A viabilidade Do direito A percepção Da URV Por parte Da autora Associação Dos funcionários públicos Através dos seus Funcionários Associados Credenciados E Essa decisão Transitou em julgado Houve uma Sentença Do juiz Da sétima Vara da fazenda Pública Houve um acórdão Do tribunal De justiça Da Bahia Houve a manifestação Em recursos Especial Do superior Tribunal de justiça E houve a manifestação Do supremo Tribunal federal Denegando O agravo De instrumento Ajuizado Pelo Estado Da Bahia Portanto Em todas as Instâncias Judiciais Houve o trânsito Em julgado Da decisão Favorável A associação Dos funcionários Públicos Do Estado Da Bahia Relativamente A URV Essa decisão Seria em princípio E em essência Imodificável O trânsito em julgado Representa uma decisão Que tem que ser cumprida E saliente-se que o trânsito em julgado No caso presente O foi Sem nenhuma restrição Sem nenhum Sem nenhum afastamento De condição Todas essas instâncias Judiciais Decidiram Permitiram Viabilizaram Que a URV Fosse percebida Pelos associados Da nossa entidade Sem qualquer ressalva De tempo Sem qualquer ressalva De circunstâncias Sem qualquer exigência De pré-requisitos Se não aqueles Que foram postos Na inicial E na inicial Todos eles Foram acolhidos Superada essa Luta judicial De primeiro grau De conhecimento Já há oito Dez anos após O ajuizamento Da ação O processo Retornou Ao judiciário Da Bahia Sétima vara Da Fazenda Pública E no judiciário Da Bahia Tudo pode acontecer No judiciário Da Bahia Nada é surpresa No judiciário Da Bahia Tudo Se encara Como normal Natural Portanto Chegamos A fase De execução Já aqui De novo Na sétima vara Da Fazenda Pública Foi requerida A execução De forma simplória Como foi decidida A questão Sem ressalvas Pedindo Que se acrescentasse 11% Na remuneração De cada servidor Beneficiário Do feito E que daí Por diante Cada um Passasse a fazer Os cálculos Do direito Antecedente Que possuía Desde o ajuizamento Da ação Até a data Da inclusão Do percentual Aí o que fez O Estado da Bahia O Estado da Bahia A título De impugnar A execução A título De questionar A execução O que é válido O que é permitido Na verdade Através de recursos Menores Inexpressivos Agravos Embargos Arguição De repetição De julgamentos Uma série De incidentes Que não teriam Jamais o condão De reformar A decisão Transitada Em julgado Na sua essência O Estado da Bahia Conseguiu Tumultuar Até a presente Data A possibilidade De se promover A execução Dos julgados Proferidos E ainda mais Conseguiu Com o Tribunal Da Bahia Como se o Tribunal Da Bahia Tivesse poder De reformar Uma decisão Com o trânsito Em julgado Onde participaram O STJ E o STF Conseguiu Com o Tribunal Da Bahia Que aquele valor Da URV Aquele monte Aquele significativo Import Correspondente A CRB Que era Vamos dizer Uma esfera Circular enorme Passasse a ser Uma bola de gude Diminuíram Podaram Isso é uma Modificação Essencial Do julgamento Mas mesmo assim Infelizmente Nós tivemos Que enfrentar Essas questões Esses problemas E aí Partimos Para uma Nova posição Diante Desse chicanismo Desse mal Caratismo Processual Que o Estado Revelou Partimos Para uma solução De fazer a execução Individualmente Em ações Individuais Para fazer isso Não desistimos Da luta Continuamos Continuamos Perseverando E contratamos Um escritório Especializado Nessa categoria De atividade De execuções De grupos Execuções De muitos servidores E aí E aí O escritório Do doutor Falcão Foi contratado Até hoje Ele ainda Continua lutando A par Da pandemia A par Dessas dificuldades Todas Que surgiram Ele ainda Continua Lutando Cada vez mais E ainda Com pontos Pendentes No tribunal Parece que agora Não há mais nenhum Agora Que ele vai Conseguir Iniciar A execução Daqueles Que Filiados A associação Continham Um nome Inscrito Naquela lista De litigantes Sob a égide Da associação Dos funcionários Públicos Então Daí em diante Vai começar Uma nova luta Que já deveria Ter começado Há muito tempo Mas que as contingências Do tempo Não permitiram E que agora Ela vai seguir Dessa parte em diante Eu peço Que o doutor Falcão Passe a explicar O andamento Dos fatos Doravante Daqui pra frente Inicialmente Gostaria de Saudar Todos os presentes Desejando um bom dia E uma excelente Reunião Reunião não Assembleia Geral Extraordinária Corrigindo Com esse objetivo Bastante nobre Que traz Verdadeiros Amores E dissabores Para os filiados Aqui da associação Que Como bem pontuado Pelo nobre colega Doutor Prisco Que eu tenho Muita presta E admiração Já há 22 anos Viu Prisco Foi 2002 a ação 22 anos Quase Tenha essa expectativa De ter um desfecho Nessa ação Eu Gostaria de agradecer Doutor Prisco Foi muito preciso No histórico No retrospecto Da ação Acho que ficou muito claro Toda dificuldade Enfrentada Pela entidade E por conseguinte Por vocês Que são beneficiários Da atuação jurídica Da entidade Para se alcançar O reconhecimento Desse direito Foi uma ação Protocolada Em 2002 E que o trânsito Julgado Só aconteceu Em 2014 A gente teve Uma apelação Julgada Em 2003 2002 Final de 2002 O 3 Final de 2003 Então a gente ficou aí Dois julgamentos No tribunal Bem rápido Mas aguardando A decisão do Supremo E a decisão do Supremo Foi favorável No sentido de ser devido Ao RV Para os servidores E chega A fase de execução Do julgado A entidade De maneira muito profícua Muito efetiva Subsidiou A execução Com a lista De todos os associados Aqui da entidade Em 2015 E aqui eu vou Até Me ater as datas Para que fique Até mais preciso Em setembro De 2014 Houve o trânsito Julgado Esse processo Ele baixa De imediato O doutor Prisco Aqui deflagra O cumprimento De sentença Apresentando a lista Dos associados Pedindo a implantação Da URV No contra-cheque Isso foi em maio De 2015 Em julho Em julho Em julho O Estado Como bem pontuado Aqui Ele busca Subverter a coisa julgada Busca revisar a decisão A determinação De cumprimento Da URV Para vocês E ele traz questionamentos No sentido De que De que ninguém Da entidade Teria direito A se beneficiar Do título É algo Que Para qualquer pessoa Inclusive Quem atua no direito Como eu Soa bastante absurdo Imagine para vocês Mas é o que o Estado Da Bahia Tem tentado fazer Desde 2015 Ao argumento De que não houve Atualização individual Para a propositura Da ação E aqui Eu Eu sou bem transparente De fato O STF Em 2017 Entendeu Que havia necessidade De autorização Individual Para a associação Impetrar ações Ordinárias É uma Terminologia jurídica Mas na prática O STF Disse que Sindicato Poderia atuar Sem autorização Individual Da categoria A entidade Precisava Da autorização Dos associados Essa tentativa De subverter O título De vocês Tem sido Adotada Pelo Estado De 2015 Até o presente Momento E esse é um dos Grandes objetivos Dessa Assembleia Além de trazer Esclarecimentos Claros Sobre qual é O momento Que a gente Vivencia Da URV É a gente Ratificar Pense Que negócio Estranho A gente vai Ratificar A contratação A propositura Da ação De 2002 Agora em 2023 E por que a gente Vai fazer isso Porque o STJ Que é um Um tribunal Que muitas vezes Decide com mais Inteligência Do que o STF Ele disse Eu não posso Chegar Para ações Que tramitaram Que é de 1990 92 Onde não se exigia Essa autorização Chegar em 2017 Passar a exigir E destruir Tudo que foi Decidido Até então Então o STJ Ele disse Que poderia Mesmo que já Prolatada a sentença Fase já De execução Essa autorização Ela ser ratificada É um dos grandes objetivos Para essa ação E para uma outra ação Que eu vou pontuar aqui Que também a entidade Fez A questão do FUNPREV Para quem se aposentou E pagou Além de 98 Até 2003 Muita gente aqui Que aposentou Antes de 2003 Pagava FUNPREV E o FUNPREV Só passou a ser devido E reconhecido Como constitucional A partir de 2003 E a entidade Tem essa ação E ganhou E a gente busca Aqui também Doutor Prisco Aproveitando Essa complexidade Que se é Convocar uma assembleia Ratificar Para que não venha Todo esse embaraço Que está sendo feito Na ação da URV Em 2000 Em outubro de 2015 Houve a impugnação Trazendo esses argumentos Foram dois argumentos Ninguém teria direito Se o juiz entender Que ninguém tem direito Apenas quem estava Afiliado Na Que é julho De 2002 Aqui Eu trago Para quem não Me conhece Mas em 2019 A gente teve O primeiro contato Em 2018 Com a entidade A gente se apresentou Como um escritório Que poderia colaborar Com a URV E a colaboração Da URV Naquele momento Seria o que? Seria Fazer os cálculos Que não é uma tarefa Simples Principalmente Quando a gente fala De milhares de pessoas E Doutor Prisco Confiou Nessa parceria Avalizou Que a gente Caminhasse Doutor Armando Que a gente Tem um apreço E fala com muito Saudosismo Com muito respeito Por tudo Que ele representou A entidade Eu vou Compartilhar isso Porque Foi um momento Importante Da minha vida Profissional A gente passou Mais de um ano Para ser Efetivamente Contratado Aqui E Importante dizer Essa contratação Não incorre Nenhum custo Para a entidade Na verdade É uma contratação Que toda A remuneração É Tem aqui O pessoal do escritório Atendendo Vocês Há mais de quatro anos Desde 2019 Quase todos os dias Então Eu queria Compartilhar Que o doutor Armando Depois de Um ano Que Estava certo Ele acabou Desistindo Achou que não era o momento E Depois ele me chama E Convoca uma reunião Estava presente Doutor Carlos Nosso ex-presidente Que eu Gostaria que Acho que merecedor De salva de palmas também Que é uma grande referência Aqui da entidade E ele Anuncia Que iria fazer A contratação Isso foi Numa quarta Foi numa quinta E na semana seguinte Infelizmente Doutor Armando Ele nos deixa E eu digo Que foi uma das últimas Vontades Doutor Armando Foi essa parceria Se estabelecer Porque doutor Pris Já tinha sido convencido Então a responsabilidade É muito grande De a gente tocar Esse processo Eu falo isso apenas Como forma de Engrandecer mais ainda Esse desafio Que está posto E que traz Tanta gente Nessa assembleia Ação inicial Ela Traz Um interesse Muito grande Na próxima vez Trazer uma pauta Também política E às vezes A pauta política Que é importante Também As negociações As formas de Pressionar o Estado A gente Convoca a assembleia E a assembleia É muito diminuta Quando é prestação De contas Também O pessoal Não tem interesse E assim Eu digo isso Porque eu também Já fui de entidade Associativa Sindical Como dirigente Avançando aqui O Estado Recorre para o tribunal Dessa decisão Onde ele pretendia Limitar E ninguém Ter direito Ele fala De maneira textual Na petição Ninguém Tem direito A URV Em face Do processo Da AFPEB Ganhou Mas não levou E diz que tem Que tem que limitar A 2003 Porque teve Uma lei Que restruturou A carreira Dos servidores Do Estado O juiz Da sétima vara Ele rejeita Essa alegação E manda E manda implantar Nos contra-cheques O reajuste O Estado Agrava É um recurso Que ele faz Para o tribunal Nesse recurso Ele repete O mesmo argumento De que ninguém Tem direito Ou pelo menos Apenas Quem era filiado Em 2002 Teria direito E o limite Temporal De dezembro De 2003 Aí Esse agravo Foi julgado Em abril De 2016 Não Em fevereiro Em novembro De 2015 Foi julgado O agravo Mantendo A decisão Do juiz Com relação Aos associados Que todos Daquela lista Teriam direito Mas restringido Restringindo Os efeitos Da condenação A 2003 Então é importante Que vocês Captem Essa mensagem O tribunal Em execução Limitou A condenação A 2003 E não Limitou A lista De associados Que foi apresentado Pela AFPEB O Estado Embargou Dessa decisão Mais uma vez Nos embargos Ele Reitera Que ninguém Tem direito Ou se tiver direito Apenas Quem filiado Em junho De 2002 Esse embargo Ele foi Parcialmente Provido Apenas Para dizer Que não Era para Implantar Os 11% Porque o reajuste Ficou limitado A 2003 Então a primeira Então a primeira Resposta Que eu tenho A dar A perguntas Que podem ocorrer Ao RV Da AFPEB Em nenhuma Hipótese Será deferida No contra-cheque De vocês Em 2023 Porque o tribunal Limitou A 2003 Ah Mas a entidade Ela Se conformou Com essa decisão Não Doutor Prisco É quem advogava A época Embargou Dessa decisão Para tirar Esse limite De 2003 Que o juiz De primeiro grau Não tinha Limitado E a sentença Não tinha limitado Só que antes Do julgamento Desse recurso O tribunal Ele Admitiu Um incidente Se eu estiver falando Muito juridiquês Digam Mas eu estou tentando Ser claro Admitir um incidente O que é isso? Quando existe Uma discussão Repetida Sobre determinado tema E qual era Essa discussão Repetida? Até quando Os servidores Da Bahia Têm direito Ao RV Ao reajuste Da URV Lembrando que Esse reajuste Ele é de 94 De março de 94 Então É até uma lógica Que ele não Se prolongue Até hoje Em algum momento Esse reajuste Ele deveria parar Essa era a discussão Que o tribunal Chamou para si Essa discussão Mandou paralisar Todos os processos E aí Uma forma De justificar Por que a URV Ainda não chegou Ao seu termo Porque o tribunal Em 2016 Desavoca para si E diz Eu vou decidir agora Qual é o limite Temporal Final Da URV Para todos Os servidores E em 2019 E aí já O tribunal Até 2021 Para que o processo Fosse digitalizado Fosse digitalizado Mudou o relator Era desembargadora Regina Helena Foi para o desembargador Aras E aí Deixa eu ver meu tempo Aqui Não, tá bom Ele Aceita A nossa desistência E aí Intima o Estado A gente ficou Na expectativa Do Estado Não recorrer Se o Estado Tivesse atento Ele recorreria O que é que ia acontecer Com o nosso vice-presidente Leal Que é militar Ia ficar 97 A limitação Como a ação Foi protocolada Em 2002 Não ia ter direito A nada E os outros Ia ficar 2000 Então Essa estratégia Deu certo Porque o Estado Não recorreu mais O processo O agravo Transitor julgado O que é que a gente faz? A gente faz Essa petição aqui Essa petição aqui A gente faz Deixa eu ver a data aqui Petição grande E eu vou dizer porquê Rapidamente É de julho de 2022 É uma petição Que a gente faz Trazendo tudo isso Que eu falei Para o juiz Da sétima vara Que já era um outro juiz É doutor Glauco Mostrando para ele Que a associação Tentou executar O julgado Desde 2015 E que havia discussão De quem tinha direito E de até quando Eram os cálculos Essas duas discussões Impedia Que a gente Individualizasse os processos E é uma explicação Que eu vou dizer para vocês Porque A gente Pretendia individualizar Os processos Mas eu sempre Em contato com o doutor Por isso falava Há um risco muito grande Porque tem uma discussão De legitimidade E aí pode ter sucumbência E tem uma discussão Do termo final É melhor aguardar Esse agravo Finalizar E foi o que fizemos De modo que hoje É melhor Mais prudente Mais seguro Dar continuidade A esse processo de execução E foi o que a gente fez A gente Traz todo esse retrospecto Inclusive é importante dizer Nesse tema Nesse incidente Que limitou os cálculos A 97, 2000 e 2003 A gente atuou nele Dizendo que não podia Repercutir Num processo Da AFPEB Que já estava Transitado de julgado Mas os desembargadores lá Rejeitaram Essa alegação nossa E a gente volta aqui Para dizer o seguinte Está definido quem tem direito Quem tem direito ao RV É a primeira pergunta Da AFPEB Na nossa avaliação Nesse momento aí Em 2022 Quem está naquela lista Quem está naquela lista Eram os associados Que mantinham A associação Entidade Em Maio de 2015 Em maio de 2015 A gente Apresenta uma lista A gente Eu digo Entidade Apresenta uma lista Então Eu Eu não estou Naquela lista Eu tenho Possibilidade De estar No processo Não Por que não? Porque O trânsito julgado Foi em 2014 Não dá para colocar Ninguém mais Naquela lista Segundo Porque Há essa discussão Da necessidade De filiação Que o Estado Ainda sustenta Que é junho De 2002 E a gente Está tentando Colocar Todo mundo Que era afiliado Em abril De 2015 Então A primeira Resposta Segunda Resposta Que eu vou dar Aqui A primeira Foi Ninguém tem Direito A ter os 11% Do seu salário Ninguém A segunda Ninguém Que está Fora Daquela lista Pode Pleitear O ingresso Na lista Não tem Essa possibilidade Muita gente Me questiona Até hoje E eu tenho Certeza Que pessoas Estão aqui Nessa expectativa E eu sou bem Honesto Para dizer Que não há Como ingressar Ninguém Naquela lista A gente Traz aqui Todo um Retrospecto Com cuidado Muito grande De ser Reconhecido A pressão E a gente Tinha esse receio Mas graças a Deus A gente Apresenta Essa petição E faz Duas coisas A gente Diz Excelência Foi definido Que todo mundo Da lista Tem direito Apresenta a lista Para o juiz E O termo final É 2003 Mas para fazer o cálculo Eu preciso Que o estado Colacione os documentos Porque O site Da internet Só puxa Contra-cheque 2019 Para lá E a gente Precisa De 97 A 2003 E aí Para a nossa Infelicidade Parcialmente Porque Sobre prescrição O juiz Não decide Nada Mas ele Diz Ele Diz O seguinte Em primeiro Lugar Se faz Necessária A comprovação De que Todos Aqueles Que pretendem Realizar O cumprimento De sentença Estariam Filiados A associação No momento Da propositura Da ação Veja que Mesmo com a decisão Do tribunal Dizendo Que não tinha Limitação Que todos Da lista Tinham direito O juiz Decide Que somente Quem estava Associado Em 2002 Poderia Se beneficiar Desse título Olha que Confusão Olha que Pingue-pogue Que a gente Aparece Aí Aparenta Que está Tendo Inércia Ou a gente Não está Adotando O que deve Ser feito Mas a gente Se depara Com essa Situação Infelizmente Então ele Diz Que é Para Aqueles Associados Que já Se encontram Nos autos Ultrapassadas Todas as Premissas Acima da Decada Quais são As premissas Comprovação Da filiação Do período Da propositura Do feito E ainda Traz Uma outra Novidade Além de Estar Afiliado Em 2002 Tem que Ter ingressado Antes De 94 Como se O reajuste Da URV Fosse para O servidor O reajuste Da URV É para Tabela Salarial Não existe Reajuste Geral Individual Reajuste Individual É a título De promoção E progressão Você ganha Um incremento De mudança De faixa De salarial Mas o reajuste Geral Ele é para Tabela salarial Aí ele Diz que quem é De 94 Vai ter o reajuste Que não é Não vai ter Então vai ficar A mesma pessoa Fazendo a mesma coisa Recebendo diferente Mas é o que a gente Enfrenta A título De Descrescência E determina Que faça De 10 em 10 Com relação ao pedido De apresentação Das fichas Ele diz Que é preciso Que o Estado Negue Esse acesso Formalmente Foi o que a gente Fez A gente Pediu O Estado Negou Dizendo que Seriam Informações Sigilosas Agora veja A gente pode Entrar com a ação A associação Pode entrar com a ação Pode ter o direito Pode implantar benefício E não pode ter acesso Ao contra-cheque Justamente para Embaralhar E tumultuar O processo A gente informa Que pleteou E foi Negado o acesso Aqui foi uma decisão Muito boa Que era Eu diria Um grau Dificílimo De ser conseguido Graças a Deus Doutor Armando Aí com certeza Mexeu lá em cima Os pauzinhos E o juiz Mandou Juntar Para todos Da lista Está vendo Essa lista aqui São os associados 2015 Mas a gente Tem a limitação Ainda de 2002 E deu 120 dias úteis De prazo Isso em dias corridos Está quase um ano 120 dias úteis A gente tira feriado Tira sábado e domingo Isso aqui vai dar Uns Quase 250 dias Lembrando que Quando ele limitou A 2002 Dessa decisão A gente vai E agrava Dessa decisão Esse agravo Ele está Ele foi pautado Para ser julgado A gente pediu Sustentação oral E aí eu vou fazer Questão de Dividir O plenário Com o doutor Prisco Para ele Trazer toda esse Essa fundamentação Bonita que ele traz E que Muitas vezes A decisão Judicial Principalmente Na tribuna Quando a gente Sustenta oralmente Ela Quando é levada Para o lado Da emoção E de fato Emociona Vocês esperarem Mais de 20 anos Por um desfecho E o Estado Querer Transformar isso Em pó Em zero A gente agravou Está pendente De decisão Dessa decisão De apresentar as fichas O Estado Ele recorre também Ao recorrer O juiz Diz o seguinte O desembargador O sérgio do presente Recurso Visa analisar A obrigação do Estado Em apresentar Os contra-cheques A partir de 94 Servidores associados No prazo De 120 dias O juiz Diz que as partes Têm que cooperar Para a solução Do processo E se o Estado Tem acesso A esses contra-cheques E não estão disponíveis Para os associados Ele tem a obrigação A bem Da solução Do direito De apresentar Esses contra-cheques É indiscutível Que as informações Nos contra-cheques Auxiliarão No cumprimento Da sentença Uma vez que Agravado Na qualidade Representante Poderá promover O cálculo Do quanto Debeto É indiscutível Que todos Os contra-cheques Requisitados Somente poderão Ser apresentados Pelo Estado Da Bahia Pois é a única parte Que condições Maiorais Materiais De fornecer E assim Colaborar Com a prestação Adicional Além do acesso A histórica De comunitatório Sem o direito Subjetivo De todos Servidores públicos Inclusive aqueles Representados Pela recorrida Então essa é a situação Que eu trago De novidade Onde a partir Dessa decisão A gente tem Uma expectativa De receber Esses contra-cheques E começar A deflagrar Os cálculos Os cálculos Repito Limitados A 2003 E no primeiro momento Limitado A quem era associado Em junho De 2002 Ah É a associação Que deseja isso É a associação Que decidiu isso É a associação Que deliberadamente Está excluindo Os demais associados Da lista Não É a decisão Provisória A última Que foi Proferida Pela sétima vara Agora em 2023 Que trouxe Essa limitação E a gente Recorreu Para tentar Reverter isso Então Sobre o RV Em resumo É isso Tem 22 anos Que a entidade Faz tudo Que está Ao alcance Do corpo Jurídico Dela Para que esse direito Se materialize Como uma realidade Para vocês Para vocês Não houve Qualquer inércia Não houve Qualquer falha Não houve Qualquer Estratégia Diferente Que poderia Levar Um resultado Melhor Eu digo Eu digo Eu digo aqui Com maior Tranquilidade Que a gente Pode ser Submetido A escrutínio Do maior Processualista De quem mais Entende De ação Coletiva A entidade Tomou Todas as medidas Necessárias Para a proteção Dos direitos Dos seus associados Mas do outro lado Enfrentou Um estado da Bahia Totalmente leniente Totalmente Ardiloso Na sua defesa Jurídica Que busca Muitas vezes Trazer Um equívoco Das decisões A partir de informações Falseadas Deturpadas A gente enfrenta isso No nosso dia a dia Mas a gente sempre Buscou corrigir isso Com as petições Que foram apresentadas Doutor Prisco Fez até uma reclamação Constitucional No STF Que não deu certo Infelizmente E Dois Entidade fez O que estava ao alcance Dois A atuação coletiva Se mostrou Mais Apropriada Pelo desfecho Que eu mostrei Aqui para vocês E pela demora Principalmente Do desfecho Três Apenas quem está Na lista Tem uma perspectiva De ser beneficiado Quatro Hoje Quem é filiado Em 2002 Tem É até arriscado Dizer isso Tem uma garantia Que será beneficiado Quem é filiado Em 2002 E que consta Da lista De 2015 É importante Dizer isso Ah O meu nome Está na lista Não se preocupe Porque a gente Nunca divulgou Essa lista E é importante Dizer isso Primeiro porque A lista não está Fechada A gente ainda Está discutindo Daqui a pouco A gente divulga Essa lista De 2015 E lá na frente Ah mas eu não era filiado Em 2002 Mas você mostrou a lista Então tem Uma complexidade Também Que vocês têm Que compreender Nessa comunicação O mais importante De tudo É que a gente Está aqui preparado Para prestar Esclarecimentos Não pode chamar Uma assembleia Semanalmente Mensalmente É quando de fato Tem novidade E veja que Essa decisão Aqui A gente Chamou a assembleia Essa decisão Foi 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 agora de setembro Foi de 4 de setembro De 2023 Essa decisão 4 de setembro De 2023 A gente sabia Que ia ser julgado Esse processo Por isso que chamou A assembleia Para trazer algum tipo De novidade Se não ia ficar Ah não Está enrolando Está enrolando Está enrolando Então assim 2002 E que está na lista De 2015 A gente tem Uma garantia Quem está na lista De 2015 Mas não é filiado Em 2002 Existe um recurso Pendente de julgamento Que a gente vai Tentar Contemplar Vocês Seis O que é preciso Fazer Como a deflagração Ela Ela será Coletiva No presente momento Não tem nada A fazer A gente que vai Identificar Quem é quem A gente tem aqui Muita gente falecida Muita gente Que virou Pensionista Isso a gente Vai tratar No segundo momento Infelizmente 20 anos Quantos colegas Quantos associados Quantos amigos Desencarnaram Com o sonho Com o sonho Dessa URV Para eles Viraram Virou Pesadelo Existe Prazo Para Esse 2002 Ter garantido O prazo Ele é totalmente Impróprio Porque é prazo Impróprio Não tem como Prever É imprevisível Primeiro porque O estado Vai ter que cumprir Aquela decisão Eu não coloquei aí Mas assim que julgou Esse agravo aqui Foi o último recurso O estado vai embargar Disso aqui Com certeza Mas não vai conseguir não Assim que julgou Isso aqui A gente peticionou Na sétima vara E falou Doutor Tem quase 60 dias E o estado Não trouxe Um contra-cheque Para o processo Ele vai esperar Os 120 dias úteis Não vai trazer nada A gente vai informar O descumprimento E vai passar Mais 120 dias E vai ficar nessa Então Como Como Vossa Excelência Mandou juntar De parte Sem parte Junte Intime o estado E já arbitre Multa Diária De 2 mil reais Se ele não cumprir 120 dias úteis Multa diária De 2 mil reais Ou reduz esse prazo E manda apresentar De 50 em 50 Em 10 em 10 dias Que isso aqui Pessoal Apesar de ter 9 mil pessoas Eu já trabalhei Em RH Do governo federal Da polícia rodoviária E é muito fácil Tem um CPF Tem uma Pega o CPF Joga no sistema Clicou Em 3 dias O sistema devolve Todos os contra-cheques Em formato PDF É muito fácil isso Mas a gente Tem trabalhado Marinava principalmente Tem um contato Pela luta Pela luta Que trava Com os professores Sempre Tenta Sensibilizar Saeb Para fornecer isso Eu acho que com essa decisão Fica mais fácil Porque o estado Vai cumprir Sem nenhum obstáculo É o que a gente Pretende Então são essas as considerações Eu acredito que responde A maioria das perguntas Eu sei que muita gente Fica frustrado Por alguma informação Que eu tenha passado Mas eu sempre digo É muito melhor A verdade Dura Nua e crua Do que a mentira Que tem perna curta Toda mentira Tem perna curta Então mesmo que Seja Essa mentira Descoberta Por seus filhos Ou por seus netos Eu prefiro que seja Dita a verdade Para vocês Do que Assumir Uma posição aqui De alguém Que falta com a verdade Agradeço a todos A gente finaliza aqui A abordagem Sobre o RV E a gente abre Presidente Se for Para perguntas Eu acho que Um a cinco perguntas aí Para contemplar Eventualmente O que não foi dito Amigos Colegas Vocês viram Que nesse tempo Longo A associação Não se pôs De braços cruzados A luta vem de algum tempo E você vê Que o nosso Departamento jurídico Precisou de uma ajuda Mas como disse O nosso doutor aí Contratado-se assim Tudo tem si Tudo tem si Tudo tem si Mas queremos ver Queremos ver A paciência E sentir a paciência De todos Não sei Em que tempo Finalizaremos isso É difícil Como eles dois Disseram É difícil Isso Sei também Que perguntas aí Existem muitas Mas dentro do que é possível Os nossos dois advogados E o nosso departamento jurídico Vai responder Aquilo que eles terão De dizer De verdade De verdade Não vamos enganar ninguém A luta continua Árdua Difícil Mas Associação Estamos Nós todos Do mesmo lado Está franqueada a palavra Em tempo curto Você veja o auditório Graças a Deus está cheio Muitos estão interessados Naquela nossa propugnância Mas Esperemos Que possamos ajudá-los Em tempo hábil Está franqueada a palavra Deverá dizer o seu nome A sua secretaria Bom dia a todos Meu nome é Paulo Na verdade Eu sou Marido De Da Associada Gilca Que está aqui ao meu lado E eu gostaria de Parabenizar aqui a explanação Do doutor Doutor Rui Eu acho que ele colocou De forma bem clara A real situação Para que ninguém Se considere enganado Eu teria só uma pergunta Doutor O senhor colocou A questão Com relação A ONU 2002 Os afiliados De 2002 E também a lista De 2015 Aí eu perguntaria O seguinte Como ficaria Se já essa situação Desses todos Já é difícil Como ficaria A situação Daquelas pessoas Que se filiaram após Ou seja Recentemente Coisa de um ano atrás E ingressaram Também Na No seu escritório De advocacia Com relação A ação Da URV E também Do piso salarial Então Olá pessoal Só para o encaminhamento E a mesa poder trabalhar E atender Aos que levantaram as mãos Vamos fazer de três em três intervenções A gente volta para a mesa Está certo assim? Então o primeiro Foi o companheiro ali O segundo É Jorge Cassimiro Por favor Jorginho Vem para cá Aê Bom dia a todos E a todas Doutor Prisco Doutor Jorge Falcão Bom dia Presidente também A mesa Queremos saber o seguinte Quanto ao pagamento É imediato A incorporação É imediato Ou vai ser colocado No contra-cheque Porque Há uma ação Como o senhor Falou aí Que a preocupação Tem em cima De imposto de renda Isso é Imediato O valor Mais uma vez Torno a repetir Como será feito Fora da Folha Do Estado Ou como será feito Porque anteriormente Quando eu estava Aqui Iniciando Doutor Armando Houve uma proposta Do governo Para se pagar Em contra-cheque Eu não sei Como é que agora Vai ser feito Essa situação Eu falo A respeito disso Da questão Do valor Do RV Quanto ao pagamento Será que eu quero O Kennedy Kennedy Por favor Bom dia a todos E a todos Doutor Jorge Falcão Qual é a sua secretaria Companheiro IPAC Tá bom Doutor Jorge Falcão Queria perguntar O senhor Que esse processo Vem se arrastando Paga no microfone Como o senhor Já deu todas Essas explicações E eu já captei Toda a situação Como todos Também aqui É o seguinte Os anos estão se passando As coisas Estão se acontecendo Os anos Estão se passando As coisas Estão se acontecendo A maioria Estão ficando Tudo velho Como eu também Estão ficando Entendeu Daqui Os tempos Vai se passando O nego vai Como ele diz Desencarnando A palavra mais correta E a gente Não vê nenhuma perspectiva Doutor Jorge Falcão Deixou bem claro Que Esse processo Ele não tem Como dizer Não foi isso Jorge Falcão É data Específica Que vai ser pago Daqui Dois anos Três anos E eu não estou Eu Por mim Eu estou falando Da minha pessoa Eu não estou vendo Nenhuma perspectiva Porque daqui a pouco Como o doutor Jorge Falcão Falou Ele vai inventar Outra história Dentro do processo Porque o que não falta É fórmula Junto A essa Justiça Que Parece mais ser Ativista Do que a justiça Então isso fica ruim Hoje Para todo mundo Que é servidor público No estado da Bahia Porque quem está aí Está na vantagem Lembre que nós Estamos no governo Petista E o presidente É petista Eu não vejo Qual é a situação Para que a gente Venha receber Essa Essa URV Entendeu? Então meu amigo Eu estou vendo assim Que eu estou Praticamente desarmado Eu não tenho Argumento Eu não tenho Argumento Para essa questão Bora companheiro Da URV Entendeu Marinal Entendi Então Sua pergunta A gente vai responder Aqui na mídia Então Já fizemos O encaminhamento De três Aí volta agora Para Falcão Aí Já tem três Agora Falcão Ele já anotou Aí Vamos lá Aqui eu vou repetir Os pontos Que eu falei Novos associados URV Eu disse No processo Da AFPEB Não tem como Contemplar Quem não está na lista Repetindo aqui Hoje existe a discussão Se além de estar na lista É preciso estar afiliado Na data da propositura Ok? Quem está na lista E quem estava afiliado Na data da propositura Hoje Tem uma decisão Em tese Que não cabe mais recurso Beleza? Esclarecido Aqui eu vou trazer um ponto Para quem é Da SEC Secretaria de Educação Por isso que há um pouco Essa confusão Na SEC Existe um processo Da APLB De 2004 Que eu deixei para falar Depois de encerrar A URV daqui Porque eu sabia Que havia essa pergunta Que aí sim Quem se habilitou Mesmo não estando filiado Tem uma expectativa De ser contemplado Eu vou trazer isso aqui Porque tem muita gente Que é da associação E que é Da SEC também E aqui É uma atuação Que foi feita Por nosso escritório também A discussão Da APLB É a mesma Da AFPEB E aí eu vou falar bem rápido Porque já falei muito O processo de 2004 Deles lá O sindicato ganhou Transitou em julgado Em 2017 2017 2017 2018 É Na fase de execução O que é que o Estado Está alegando Primeiro que tem que estar Afiliado na entidade Lá em 2004 A mesma coisa Segundo Que o reajuste Ele é limitado A 98 Se for limitado A 98 Como a ação Foi proposta Em 2004 Não tem nenhum valor A cobrar E não é absurdo Porque eu vou trazer Para vocês aqui Como essa discussão Aqui Ela Não é absurda Aqui a decisão Que teve agora Final de agosto Mais um Incidente desse Que vai decidir O que é que vai decidir Aqui Para o processo da APLB Para não Confundir a cabeça de vocês No processo da APLB Vai decidir Isso aqui Necessidade ou não De filiação da APLB E aí A necessidade de filiação Lá na época Hoje No transjulgado Tem um pouco de discussão E o termo final Da diferença Se vai ser 98 Se vai ser 2000 2003 Ou 2010 Como a gente Defende Eu vou mostrar Que não é nenhum Absurdo dizer isso Eu vou mostrar Eu vou mostrar uma decisão Aqui Recente Aqui Conforme julgamento Do Tribunal de Justiça A lei 7.622 Realizou a restituração Dos servidores Limitou a 2.000 Processos da APLB Tá vendo Aí tem um outro aqui A lei 8.889 Foi o final Para o reajuste Da APLB O mesmo processo Aí o mesmo desembargador Que é o desembargador Albiani Vem aqui E diz o seguinte Inexiste Violação Fixou a data De entrada Em vigor Da lei 7.250 De janeiro De 98 Como termo final De execução Então O processo Da APLB É possível Ainda Novas pessoas Se beneficiar Dele Em tese Se for superada Essa limitação Que está posta Então Só Que o objetivo Não é esse Mas como tem Muita gente aqui Que é professor Tudo que eu falei Aqui Não vale Para o processo Da APLB Tudo que eu falei Até esse momento Antes dessa última fala Só vale Para o processo Da AFPEB A URV AFPEB A URV A PLB É mais fácil Que novos associados Se beneficiem Mas há uma discussão Muito forte Sobre o termo final Do reajuste Há quem Decida Que é 98 Aí você não tem direito A nada Na URV Eu sempre falo Da APLB Que pode ser tudo Inclusive nada E aqui também Eu falei Pode ser tudo Inclusive nada Beleza Pagamento em folha Ou não Jorge Casimiro Que falou Meu xará A gente está falando aqui Em começar Os cálculos Se o Estado Apresentar Ficha financeira Como já está vindo Com pagamento Quiseram eu Casimiro Que a gente já estivesse Discutindo pagamento Que eu ia Eu ia Eu ia receber O pão O pão das gurias O leite das gurias Mas Há um cenário Ainda Uma caminhada Muito grande Assim que chegar Os documentos Vão ser apresentados Os cálculos Depois o Estado Vai ter o direito De falar Sobre os cálculos Aí vai ter Que ter homologação A depender do valor Pode ser pago Em RPV Que paga Mais rápido O RPV Dessa ação É bom Porque São 20 salários mínimos O que dá hoje Os 27 mil reais É importante dizer isso Ninguém vai ficar rico Com a URV Porque houve essa limitação Em 2003 Infelizmente E quem superar Os 26 salários mínimos Vai para a pré-catória Que aí é toda aquela demora Que todo mundo já sabe E a perspectiva Eu acho que foi mais um desabafo Do que uma pergunta Do colega Felizmente Colega Associado A perspectiva é essa Não tem um cenário De curto prazo Para apresentar para vocês Zé Maria Zé Maria Zé Maria Zé Maria Zé Maria Motorista oficial Do estado Aposentado Secretaria da fazenda Compaírio Bom dia Com relação A essa ação Eu já disse aqui Quais vezes Não temos recursos Mais para fazer Nosso problema É político É político Tivemos uma reunião Com Maria Vitória Com o doutor Armando Marinalva E ele ficou certo De fazer o acordo Do CRV Marcou a data Para ir retornar 15 dias A gente retornou Tivemos uma reunião Na procuradoria Do estado Da Bahia Com armação O procurador Inmediatamente Se sentado Com recurso Que não ia dar certo Esse acordo Então eu acho Que o problema Nosso É o problema Político Todos os governos São assim Eu me lembro Do governo Contou envolvido Quanto a enrolação Fez contra a gente Todos os governos São iguais Então eu acho Que a gente precisa Também Acreditar em Deus Eu acho Que Quantos tem aqui Que não rezaram Rosângela Ajude Zé aí Que o pessoal Está escutando ele Está conversando Paralelo E não está ouvindo Zé Maria Entregar essa questão A Deus Não vamos receber nunca Valeu Zé É o companheiro Zé Maria Sindicalista Dirigente da Associação Dos Motoristas Oficiais Do Estado da Bahia Na Secretaria da Fazenda Próximo é a companheira A companheira Mestre Adoralice Olha Pessoal Vamos fazer um encaminhamento aqui Depois é Aroldo Depois é a professora Marinalva Essa aqui vos fala Agora Aí O Gaioso vai fazer Se inscrever Aí é o seguinte Durante a intervenção Da companheira Mércia Adoralice Presta atenção Durante a fala Da companheira Mércia Adoralice Que vai falar agora Quem quiser se inscrever Se inscreve E a gente vai encerrar A inscrição Para voltar para a mesa Correto? Beleza Então a companheira Mércia Adoralice Cadê Mércia? Mércia Adoralice aqui Olha aí Bom dia a todos e a todas Eu gostaria A sua categoria, querida Oi? A sua categoria É educação É educação Conheço Pois é Bom dia a todos e a todas Eu gostaria de manifestar O meu descontentamento com tudo isso E também apontar Que os governos Que ministram as nossas vidas profissionais Não respeitam a gente em nada Nem mesmo em nossos direitos Eu entrei A serviço do Estado Em 91 Já fui golpeada Por Collor de Mello Né? Com esse Com essa URV E que sofremos muito Com seus gatilhos E depois seus sucessores fazendo o mesmo Até a era PT Realmente Tirar de nós Direitos Conquistados Com muita luta Eu vejo isso como uma indecência Uma imoralidade Do judiciário também Para conosco Não respeitando O que é nosso Nós não estamos pedindo esmolas Estamos pedindo Que eles devolvam O que tiraram de nós Se Colocam algo Depositam Em nossas contas correntes Não é uma coisa transparente É uma coisa obscura Que a gente não pode provar nada Se vocês perceberem Eu, por exemplo Fui golpeada agora Com os 10% Residuais Já apontei isso Nos SACs A educação Né? Já Já fui em todos Quase aqui Nem sou ouvida Nem mesmo Na minha secretaria da educação Manda-me ir para outros lugares Bem distantes E Chegando lá Não é aqui Que a senhora resolve isso Me fazendo de brinquedo De idiota Então Eu manifesto O meu descontentamento E ainda saliento Quando chegar a hora Do imposto de renda É claro que eu não vou declarar Que eu recebi 10% E aí vai ser uma confusão Porque eu não vou declarar Algo que eu não recebi Até o momento Então é isso que eu quero dizer Eu não vou Tirar minha esperança Da URV Sou filiada aqui Na URV A partir de 2019 Muito bem, Messinha Muito bem Então é isso aí E vamos lutar Pelos nossos direitos Muito bem Muito bem Então como é Se eu gostar Animou Aroldo Companheiro Aroldo Se inscreveu Ele ali Diga a secretaria Vila Aroldo Bom dia a todos Bom dia Eu sou da Cair Muito bem Eu não vou fazer discurso Eu quero uma pergunta E quero resposta Eu sou filiado Da associação Desde 1950 Comecei Nessa secretaria Com outro nome Continua até hoje Eu quero saber O que é que eu tenho direito Só isso Quem tiver a minha área Pessoal Olha Tem mais Repare Pessoal Presta atenção Ao encaminhamento Que nós fizemos Que durante a intervenção De Messia A gente ia encerrar As inscrições Correto Mas mesmo assim Ainda tem um companheiro Que se inscreveu Quem é a companheira Rosângela Hein Maria Peraí Mara Você tá danada Viu Peraí Mas vamos falar Com Meira Primeiro Meira Tá escrito Primeiro Meira Vem cá Meu filho Aqui Meira Depois Maria Da Conceição Marinal Vão se inscrever Eu ouviu gente Só que eu tô querendo Desculpir Mais eles dois Meira Meira A categoria Meira Por favor Bom dia a todos Bom dia a todas Meu nome é Carlos Meira Eu sou da instituição Polícia Civil E também sou associado A essa associação Aqui desde 1988 Eu não entendi muito bem A colocação do nobre advogado Em relação A com Quem Ou quem Ou qual As pessoas Que vão ter O direito Se são de 97 Se são de 2003 Se são de 2004 Vai até 2015 Porque já que não foi declinada A lista dessas pessoas Que tem esse direito Eu fiquei em dúvida Em relação As datas E já que nós estamos Diante de um governo Que não tem Autonomia De respeitar O direito De todos nós Que temos Esse direito Já constituído Em lei Né A gente vê Isso como Transitado E julgado Pra que essa fase Passe de execução Isso não tem feito Por que o Supremo Tribunal Federal Não intervir Sobre Essa situação Desse URV Aqui na Bahia É simplesmente Essas perguntas Que eu queria fazer Muito bem Neira Gostei Aí o próximo É A companheira lá Conceição Maria Né Olha pessoal Enquanto chega lá Deixa eu dizer Gaioso aqui na mesa Escutou o encaminhamento Eu disse ele Que eu ia fazer isso Eu estou fazendo E se inscreveu agora Mas ele é o último mesmo Viu Jamais dá pra puxar A orelha dele aqui Tá escrito também Gaioso Bom dia A boa inscrição A minha pergunta aqui É o seguinte Não é desmerecendo Os professores Que afinal de contas É ele que faz Esse país crescer Faz as pessoas Se educarem A minha pergunta É que Por que Só os professores Estão tendo Seus direitos E nós Os professores Trabalham Tanto quanto a gente Que é de outra secretaria Eu sou da secretaria Do trabalho e ação social Então Todas as secretarias Têm direito Entendeu? Por que Só os professores Estão tendo direito E principalmente Eu estou chateada Porque o salário Da gente não foi Calma pessoal Calma Diga lá Não foi aqui parado Não tem O salário está baixo Há muito tempo Não tivemos aumento Há muito tempo Há muitos anos Estão sem aumento O governo O governo O governo Atual Deu ok Aumento da gente De 4% Que não Não deu pra nada Estamos Estamos querendo É Que parar O salário Que estamos Muito defasado Ok É isso que eu estou querendo Ô Mara Qual é a sua secretaria Mara Minha secretaria Do trabalho e ação social Trabalho e ação social Valeu Mara Muito obrigado Valeu pessoal Bom Próximo companheiro Ganhoso Eu sou o penúltimo Eu sou a última Valeu meu filho É Companheiros e companheiras Eu só quero é Parabenizar Mesmo aqueles Que disseram Que já estão ficando Né Um pouco idosos Mas Só em estar aqui Acreditando na luta Eu quero Parabenizar A todos vocês Eu sou investigador Da polícia civil E sou professor E estou 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 acreditando Justamente Que essa luta E Vê O quanto Essa associação Enquanto essa associação Ela tem honrado Aquilo Que nós estamos lá Há mais de 104 anos Quando foi fundada Defender Todos nós Trabalhadores Quero Mostrar Dizer a vocês também Da felicidade De ter um corpo De dirigentes E de um corpo Jurídico Comprometido E que se expõe E vem Para aqui Para dizer a verdade Então eu só quero Agradecer A vocês Que estão aqui Mesmo aqueles De cabelo branco Estão aqui Acredita na luta E vai ficar Para o meu neto Bisneto Mas vai Acreditamos na luta E parabenizar A entidade Por esse comprometimento Com a causa Dos servidores públicos Parabéns a vocês Beleza Beleza Nem sempre A pessoa quer fazer Uma pergunta Quer fazer Os elogios Que eu acho Importante Até para animar A galera Eu estou Escrita Pessoal É o seguinte Eu vi Mara ali Mara Falando sobre Os precatórios Dos professores Viu Mara Os professores Aguardaram Uma ação Essa ação Que nós estamos recebendo Agora De 24 anos Essa ação Que agora Os professores Mara Acabou de registrar Bom E não fomos nós Não foram as entidades Sindicais Que entraram Na justiça Reclamando Esse direito Dos professores Que levaram Esse tempo Para receber Eu sou Marinalva Sou da educação Bom Quem reclamou Foram os governadores E os prefeitos Lá em 1997 Essa reclamação Para alguns Outros Em 1998 Só dos estados Do norte E do nordeste Desse grandioso país E eles reclamaram Verbas Que vieram A menor Para esses estados Para cuidar Da educação Dos filhos Da maioria Do nosso povo Não tem nenhum Professor de São Paulo Do Rio Do Rio Grande do Sul Reclamando isso Essa situação Histórica De discriminação Dessas regiões Do nosso país E portanto Essas verbas Foram reclamadas Por esses governadores Para destinar A outras Inserções Mas não Para conferir Aos professores Esse direito Nós viramos Esse jogo No Congresso Nacional Em plena Pandemia Quando A dívida Da União Com precatórios Diversos Deveria fazer Um fundo Para fazer O auxílio Brasil Ou auxílio Emergencial Aí Nós cunhamos A luta Principalmente Mediática Com os professores Que aprenderam Lidar Com as redes Sociais E viramos O jogo Do Congresso Nacional Agora O Estado Da Bahia Faz Nos passar Uma grande Vergonha Diferentemente Dos outros Estados Do Nordeste E do Norte A Bahia Pagou Bloqueando Juros E mora Dessa dívida E portanto Nós recebemos Precatórios Foi uma conquista Mas Menor do que Deveríamos Ter recebido Por conta Do que manda A legislação Mas Eu estou fazendo Esse preâmbulo Ah Ah sim Sim Então A grandiosa Entidade Centenária Associação Dos Sonoros Públicos Da Bahia Da qual eu tenho O maior respeito Por essa instituição Por ser ela A fomentadora A nível nacional Da organização Da luta Dos servidores Públicos No Brasil A AFPEB Já deu entrada Em nome Dos professores Beneficiários Dos precatórios Na justiça Reclamando Juros e mora Fazendo isso Junto com É Por intermédio Do escritório Falcão Rios A PEDB Também já deu entrada A Terão outras intervenções Que nós estamos Depois que vimos Felizes Do Congresso Extraordinário Da Conveneração Servidores Públicos Do Brasil De outras ações Para botar O governo Da Bahia Na parede Com relação Ao cumprimento Da legislação Em especial Da Constituição Cidadã Que nos confere O direito De brigar Por um Estado Democrático De direito Mas companheiros Cumprimentando Os companheiros Todos da mesa Falo dessa Grandiosidade Dessa atividade Eu quero Me reportar A uma intervenção Feita aqui Não escutada Por muitos De vocês Por problema Aqui no microfone E porque também A gente estava Falando Um com os outros Da intervenção Do meu querido Companheiro Sindicalista José Maria Levante aí Zé Incansável Zé Na luta Dos servidores Públicos Do modo geral Companheiro Que foi motorista Oficial Do Estado Da Bahia Trabalhando Na Secretaria Da Fazenda Eu quero Cumprimentar A todos Especialmente Aos meus Companheiros De categoria Companheiros Da educação Estou vendo aqui Muitos companheiros Alsebianos Alsebianas Aqui nós estivemos Ontem na Assembleia Legislativa Vocês estão acompanhando Vendo A nossa luta Em defesa Dos direitos Dos professores E da elevação Da qualidade Do ensino Na rede estadual Da Bahia Vocês participaram Da eleição passada E viram esse debate Grandioso Com relação A questão Do IDEB Na Bahia O índice Que mede A qualidade Do ensino No Brasil E a Bahia Está padecendo Dos últimos lugares Nessa situação Bom Companheiros E companheiras Zé Ele trouxe Uma situação Aqui Muito interessante Falcão Até já se reportou A essa história Essa dívida Da URV Ela é uma dívida Dos brasileiros Todos nós Brasileiros Fomos submetidos A mudança De plano econômico Em 1994 Ou querem dizer Que nós somos Chineses Japoneses Estrangeiros Porque os primeiros Que fizeram Jus A conversão A débito Da conversão Da moeda Foi o judiciário Foram eles Os primeiros A coçar Brasa Para a sardinha Deles Logo depois O legislativo Foi pioneiros Logo Em fazer Juiz A essa conversão Ao prejuízo Ou A defasagem Da conversão Da moeda Porque O executivo Passa Por essa situação Nós vamos Abdicar Dessa luta Nós vamos Botar o judiciário Da Bahia Em cheque Porque eles Coçaram Brasa Para a sardinha Deles Nós vamos É pra cima Olhem Companheiros Zé falou Ali De uma situação Política Com relação A esse direito Da URV O governador Paulo Soto Nos chamou Para Um acordo Político Para esse pagamento A reunião Foi aqui Liderada Pelo companheiro Armando Eu estava Nessa mesa Junto com o companheiro Armando E outros sindicalistas Zé estava Aqui Nessa reunião E aqui Nós rejeitamos A proposta Política Do governador Paulo Soto Por que Nós rejeitamos Rejeitamos Por duas vezes A proposta De Paulo Soto Governador Paulo Soto Na época 2005 2006 E Wagner Ganhou a eleição Em 2007 Também Fez Dois propostas Em 2009 Nós rejeitamos As propostas De Paulo Soto E rejeitamos As propostas De Wagner Tem gente aqui Que está Bastando a cabeça Que lembra Dessa história Aqui Quero dizer a vocês Por que Que vocês Rejeitaram Olha Quando Nós Somos Majoritários Desses direitos Em relação A judiciário E legislativo Nós Nós Os dirigentes Sindicais Acompanhamos Uma expectativa Muito grande Dos companheiros Das diversas Secretarias Do executivo Estadual Achando E nós Achamos Nós Todos Não só Sindicalistas Mas Sindicalistas Tem uma Obrigação De ver Essa situação E resolver Como é que vai Fazer Se naquela Época 2006 2009 Eis é Nós Tivéssemos Aceitado As propostas De Paulo Souto E aceitado As propostas De Wagner Vocês Iam Se queixar Muita gente Porque Foram propostas Indecorosas Nós sabíamos Que não era dinheiro Para a gente ficar rico Mas não era Também do jeito Que eles queriam Imagine Nós Tinha companheiro Que ia receber Cem reais E aí Olha Tá vendo vocês Olha a reação De vocês Não é Zé Quando a gente Viu Proposta De dividir Em Nos Sessenta Parcelas De Cento e poucos reais Como é que Era a reação Dos companheiros Como era que Vocês vão aceitar Um negócio desse Quando vocês Viram que eles Ganharam tanto dinheiro Aí nós Não aceitamos Aí Paulo Souto Mandou Uma proposta Melhorzinha Também Não dava Para aceitar Aí Wagner Veio Melhorou Mais um pouquinho Não dá Para aceitar Aí Wagner Agora Companheiro É o seguinte Me parece Companheiro Edvaldo Que vai ser Preciso Fazer O que Hoje Nós estamos Fazendo Aqui Primeiro É não perder A perspectiva De ter o direito De ter o direito Segundo Segundo É da gente Já mirar Para poder A gente já Aventar Para vocês Que dinheiro É esse Viu Falcão Cadê você Que dinheiro É esse Quanto é que Eu vou receber Acho que a gente Precisa daqui Para frente Fazer uma Simulação A gente deve Apresentar Viu Falcão Uma simulação De quanto seria Um menor valor Quanto seria O maior valor Porque a gente Sabe Uma atividade Meios Quanto é que ele ganha Atividade Meios Passou muito tempo Ganhando inclusive Abaixo do salário mínimo Ou não foi É isso Então Foi uma luta Dessa entidade aqui E da FETRAB Para que a gente Batesse politicamente Disse Na Bahia Não se pode pagar Vencimento básico Abaixo do mínimo Então foi uma luta Então É preciso Então a gente ver Uma simulação Essa é a minha proposta Em que a gente Pudesse fazer Um menor E um maior valor Até porque Eu Zé Quem tem a obrigação De acompanhar Falcão A mesa aqui Sabe Que já teve Categoria do executivo Que já negociou Que já negociou Já teve Companheiros Por exemplo Auditor fiscal Zé Zé Da sua categoria Agente de tributo Da sua categoria Esse pessoal Acha que não tem direito Nem quer brigar Por isso O governo Diz o seguinte Olha Vocês não tem direito Porque houve Uma reestruturação De carreira Na época Na época Das mesas centrais E da mesa setorial Lá em 2007 E isso foi resolvido Para essa categoria Já resolveu O meu problema Do HD Foi assim Auditor fiscal Foi assim A gente Tributo Não é assim Para Zé Porque na categoria De Zé Tem os ricos E os pobres Como toda categoria Tem Só não tem Na minha Porque na minha categoria O majoritário É diretor de colégio Que está Lascado em banda Que nem nós Que estamos na sala de aula Na verdade Na verdade Na minha categoria Não tem Mas tem categoria Que tem Casta Na polícia militar Tem Tem Na polícia militar Tem Tem, Meira Na polícia militar Na polícia civil Tem, Meira Tem Então essa turma Não está mais Reclamando isso Quem está reclamando Essa só do RV Somos nós Os Barnabés Atividades Meios Das secretarias E daquelas Categorias Que são O braço Do Estado Na vida Da sociedade Educação Segurança Pública Fora esses Castas Saúde O pessoal Aí Que acompanha Falou Das secretarias Da ação social Essa infra Essa turma Aqui É que está Com problema Entendeu Qual é o problema Pessoal Então A gente Precisa conhecer Como andam Essas coisas Para Vou concluir Dizer o seguinte Nós não vamos Como diz Comer regue Do judiciário Da Bahia Nós não vamos Nós não vamos Quem não pode Não tem mais A possibilidade De Se movimentar Para ir Para passear Para ir Para não sei Aonde Para ir Para a porta Do tribunal Se queixar Precisa Aprender A lidar Com as redes Sociais Precisa Encontrar Os endereços Eletrônicos Dos juízes E dos desembargadores Para infernizar Eles Dizendo Que o que foi Direito Deles Precisa ser Direito Nosso Que nós não vamos Admitir isso Então nós não podemos Ficar a quietar Que esse negócio Possa ser uma coisa Que nos chamam De estrangeiros Que nós fomos Submetidos A mudança Da moeda Em 1994 Todos nós Fomos submetidos A essa situação Por isso todos nós Exigimos Respeito Colegas Vocês estão Percebendo Como a situação É difícil Não é Em uma sessão Em uma reunião Como esta Que vão ficar Definidos Todos os aspectos É difícil Mas como eu disse No início Das minhas palavras Na abertura Da sessão Queremos demonstrar Aos colegas Que a associação Não está parada Nós estamos Brigando Pelos nossos direitos Pelos nossos direitos Todos nós Achamos isso Mas não é só Nessa reunião Que vamos definir Mas eu quero Deixar claro Aqui Para a Assembleia E os Assembleantes Uma proposta De votação Vejam bem Primeiro Preste atenção Ratificação Da propositura De ação Da URV Vocês Viram As explicações Diversas A fase De conhecimento E execução Processo De número 77343 Da Bahia E os seus incidentes Estão ouvindo Segundo Ratificação Da propositura De ação Da devolução Da FUNPREV Sobre os proventos De aposentados E benefícios De pensão No período Anterior SC41 Emenda Nacional 2003 Do processo 005985 03 24805 001 Esperamos Que tenham Conhecimento Ratificação E autorização Da contratação Do escritório Falcão Rios Advogacia Advogados Associados Representados Por doutor Antônio Jorge Falcão Rios Para Instrumentalização As execuções Dos processos E incidentes Dos diversos Outros No percentual De 20% Sobre proventos Econômicos Obtidos Obtidos Individualmente Condicionado E efetivado Recebimento Nada Sendo devido Em caso Dos insucessos Veja a preocupação Só se tivermos Sucesso Sem qualquer ONU Para a entidade Nossa O que vale dizer Que Embora A entidade Esteja No comando Da coisa Mas Cada Comercialização Cada ajuste É pessoal Então Hoje Nenhum De nós Devemos Nada Associação Também Só vamos Pagar Com sucesso Da nossa Pugna Vou passar a palavra Ao nosso Representante Do nosso Escritório Pessoal Como eu falei Pode ser Um pouco Absurdo Mas Para que a gente Possa Se defender De qualquer Nova alegação Do Estado Aqui só vai Ratificar O que foi feito Lá A época E a gente Também Tem que ter A ratificação Que a gente Foi Em 2019 Contratado Mas Tem outros Incidentes Como bem Pontuado Pelo presidente Os honorários São a de êxito Só se vocês Tiverem algum Proveito Então Não está Contratando Nenhuma dívida Aqui Muito pelo Contrário Está contratando Uma possibilidade De um crédito Então São três Encaminhamentos De votação Foi objetivo Também Dessa reunião Eu fico à disposição Acho que Tudo já foi esclarecido Vamos colher votação Presidente Eu já fui dirigente Pode ser Quem Quem concorda Permaneça como está Quem discorda Se manifeste Ou levanta a mão Tanto faz Marinava que sabe Vamos lá Pessoal Os companheiros Que concordam Com esse encaminhamento Querem se manifestar Levantando as mãos Muito bem Muito bem Agora que a foto Bonita Levanta as mãos Quem se manifesta Concordando Com os encaminhamentos Eu quero acrescentar O outro Que é o encaminhamento Político Que eu fiz aqui Correto Beleza Contrários Abaixa as mãos Abaixa a mão Bahia Contrários Que foi Já respondeu Respondeu a sua Peraí Contrários Contrários Ninguém Quem é doido Abstenção Ninguém Ninguém É doido Maravilha Responda o companheiro Aí Companheiro Eu gostaria ainda Que o Marinalva O nosso Eu gostaria Que a nossa companheira Marinalva O nosso advogado Jorge Falasse alguma coisa Sobre o piso salarial Da professora Que também está Na ata De convocação Vamos de você Rosângela Vamos fazer essa ata Agora Imprime logo Pede a Ronda Isso aqui Para você lançar Na ata Para assinar logo Mais uma vez Bom dia Vamos lá Eu lembro Da sua pergunta A lista A lista A lista A arombo Da Seifra Isso Seifra Sua filiação É em 1950 1950 Isso Eu queria saber Então o senhor Vai estar garantido Estou garantido Isso Eu queria saber Eu tenho Agora o tempo É De Deus De Deus O tempo é de Deus E Deus diz Faz por ti Que eu te ajudarei E assim Bem rapidamente Aqui Sobre o piso Passando ao segundo Tópico aqui A gente sabia Que ia vir Muito professor Tem muito professor Afiliado A entidade Eu falei aqui Da URV Do processo Da PLB Também vale Para quem é Da Secretaria De Educação Não é só professor Não Qualquer integrante Da Secretaria De Educação Trabalhador De Educação Vale o que eu falei Aqui sobre a URV Da PLB A questão do piso Marinova já apontou O piso Ele foi Estrutuído Em 2008 E no estado Da Bahia Desde 2014 Desde 2015 O estado Da Bahia Não cumpre O piso Nacional Desde janeiro De 2015 A entidade Afipeb Foi a primeira Entidade A fazer a defesa Do magistério Da Bahia E fez o mandato De segurança Esse mandato De segurança Ele foi Transitar julgado Em 2021 A partir daí A verdade É que muita gente Copiou Quase que Ipsilitre A peça Aqui da entidade Não há nenhum Problema nisso Muito pelo contrário Isso é motivo De orgulho Vocês associados Da entidade Que foi quem Liderou Foi quem foi Protagonista Desse tema O piso Ele é muito Simples Todo mundo Que recebe Abaixo de piso O piso Você vai olhar Sua primeira linha De contra-cheque Você que é professor Se você recebe Mesmo do que 4.420 Sendo 40 horas Você tem direito Ao piso Se recebe Mesmo do que A metade 2.200 Sendo 20 horas Você tem direito Ao piso Essa é a única Informação Que você tem que ter A segunda informação Que eu falo Venha para a FPEB Eu digo Que é muito Mais seguro Você se socorrer Da entidade Que primeiro Idealizou Primeiro liderou E primeiro Teve êxito Do que se socorrer Do mercado Que muitas vezes Não tem de fato A proximidade Com esse tema Se você começar Um processo Do zero Você vai abrir mão De quatro anos De prescrição Então assim O papel da entidade Não é obrigar ninguém A vir se associar Não é obrigar ninguém A se servir Da assessoria Que é ofertada Aqui pela entidade Mas é aconselhar Para que vocês Decidam Tranquilamente Qual o melhor caminho A seguir Eu acredito Que Dar Entrada Na execução É muito Mais rápido Do que Num processo Na sua fase Inicial Veja que a gente Falou De URV Demorou Mais de Doze anos Para transitar E julgado A execução Já está Em nove anos Então assim Aqui na entidade Tem mais de Quatro mil Novos associados Professores Dizer da importância De vocês Para além do piso Vocês vêm Fortalecer Uma entidade Centenária A primeira entidade Associativa De classe Servidor Do Brasil Vocês vêm Dar um fôlego Muito importante Para que a entidade Tenha uma vitalidade Ainda maior Para crescer Na sua atuação Não apenas jurídica Mas na social Na política Na de representatividade Na de inserção Na comunidade Mas com relação Ao piso São vários Os beneficiados As perguntas É Doutor Quando é que eu vou receber Se você tem o seu processo Em tramitação É a única preocupação Que você tem que ter Não dá para você Se preocupar A partir daí Porque não depende mais Da nossa atuação Vai depender do judiciário Eu vou mostrar aqui Ronald Bota no Naquela pasta ali Nas pastas Vou mostrar rapidamente aqui Abra piso aí E abra as duas Deixa comigo Para mostrar aqui O piso Começou a executar O que aconteceu Em outubro do ano passado O STJ Ele Olha o tal do incidente Ele admitiu o incidente Para decidir se A execução Da ação coletiva Precisa liquidar antes Ou executar Em termos práticos Para a ação do piso Não muda nada Só muda o termo Ao invés de dizer Que está executando Você vai dizer Que está liquidando Mas isso Causa o embaraço Tão grande É que esse processo Na verdade Foi pressão Dos bancos Vocês lembram Dos expurgos inflacionários Plano colo Verão Aquela confusão toda Lá De 89 para trás Muita gente aqui Da associação Deve ter direito A essa ação Então para os bancos Travarem essa execução Não prosseguir Eles conseguiram Esse lobby lá No STJ Então está paralisado Todos os processos De execução Decorrente de ação coletiva O que é que a gente fez Já que precisa Estar discutindo Se é para liquidar ou não Vamos fazer uma liquidação coletiva E a gente fez Eu acho que é a primeira vez Que isso é feito No Brasil E essa liquidação Foi favorável Para a gente E um dos pontos Que foi favorável Diz o seguinte Quando a gente Executa Esse processo Do piso É para o Estado Cumprir isso Automaticamente Na próxima folha Só que o Estado Demora, né Mário Mário foi a primeira A ser beneficiada Demorou quase dois anos E o que é que a gente Defende Se você demorou dois anos A culpa foi sua Não é só aumentar o salário Não Paga em folha As diferenças Dos dois anos O atrasado É precatório Agora a partir do atraso Da determinação Que mandou você Aumentar o salário Do servidor É para ser pago em folha Então eu digo Que essa demora Está sendo uma poupança Que não vai ser paga Em precatório Nem RPV Vai ser pago em folha E a gente conseguiu isso Só que o Estado vai E entra com A reclamação Constitucional E o ministro Zanin Indicado agora Recentemente Pelo presidente Lula Ele Acolhe Essa reclamação E disse Que tem que pagar Em precatório E aí O processo Que já estava liquidado Já ia transitar Julgado Ele paralisa Porque esse acordo Caça Essa decisão Caça O que a gente fez Recorreu Graças a Deus Esse recurso Vai ser julgado Agora dia 15 Começa o julgamento Termina dia 22 A nossa expectativa É que a gente supere Porque A decisão Do ministro Zanin Na nossa avaliação Foi errada Ele não podia nem decidir Na Na liquidação O Estado Comeu mosca É possível Que a gente consiga O trânsito julgado Mas é luta Pessoal É luta Por cima de luta Por cima de luta É importante A gente ter Esse bate-papo Para mostrar A dificuldade Que é atuar Contra o Estado O Estado Além de toda A estratégia De utilizar Artifícios Duvidosos De defesa Ele conta Com vários privilégios E com Infelizmente A concordância Ou adesão Do judiciário Muitas vezes Então Com relação ao piso Qual a mensagem Que eu venho trazer Para vocês Quem já é associado Aqui Entregou documentação Assinou procuração Ah, mas o meu processo Não está protocolado É tudo por causa disso Tudo tem uma justificativa Para mim seria melhor Protocolar tudo Mas não adianta Porque você Suspende esse processo Aí não tem a liquidação Aí quem esperou Vai passar em sua frente Então É ter essa confiança Que a gente não vai deixar Nenhum prejuízo Tudo está sendo feito De maneira estratégica E quem não está Pode procurar Entidade Para se habilitar O processo Essa habilitação Não é automática Marinal A AFPEB A SEB Tem feito Enfrentamento Para o piso Ser reconhecido em lei Eu sou muito franco A dizer Da complexidade Que é isso Pelo impacto Financeiro Que é gerado E pela Falta de vontade Política Do Estado De cumprir o piso Especialmente Para aposentados E pensionistas Ele só faz O cumprimento do piso Para os ativos Para quem está No grau 3 Para cima Isso foi feito Em 2016 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Então não vejo Um cenário Que em 2024 Isso se reverta Por isso A importância De vocês Buscar a entidade Se habilitarem Porque vocês São vítimas Dessa lesão A gente está aqui Muito feliz Com quem já foi contemplado Aumenta Às vezes Dobra o salário Isso muda A vida das pessoas Não é uma Nem duas pessoas Que têm Transmitido Essa alegria Para a gente São várias pessoas Já manifestou Aqui A entidade Então Sobre o piso Não tem muita Novidade Além da luta Que foi apresentada São vários rounds Mas muita gente Já ganhou A guerra Só que essa guerra É lutada Individualmente Individualmente Não tem como Ser lutada Coletivamente Então é aguardar No momento certo Deus vai prover Né E vai trazer Esse grande benefício Para vocês Ok Fico à disposição Queridos companheiros Assembleantes Quero Registrar A presença Do nosso Conselho Fiscal Na pessoa Do nosso Companheiro Júlio E de outros Companheiros Casimiro E Leal Hein Primeiro vez E quero Dizer a vocês Que Nenhum Escritório Nemo de Advogacia Entra na luta Já derrotado Não é assim O nosso Companheiro Antônio Falcão Rios Representante Do nosso Escritório De Advogacia Aquele Aquele que A presidência E a direção Dos trabalhos Confiou Tá bom Seja bem-vindo Acreditamos No seu trabalho Realmente E Como eu disse No início Trabalho É difícil Vamos Ter várias Chamadas Várias Várias Reuniões Como essa Queremos Que os Companheiros Fiquem atentos Pelos editais Publicados pelo Presidente Da Assembleia Geral Que sou eu Ou pelo Presidente Da entidade Aqui Que foi Que assinou A convocação Para o dia de hoje Nosso Companheiro Edvaldo Lins Quero agradecer A presença De todos E Pedimos A compreensão De todos E a expectativa Do tempo A vir Do tempo A demorar A vocês todos Muito obrigado Nos esperamos Na próxima reunião E em nome do nosso Presidente Tá encerrada a sessão Pessoal Pessoal da educação Vamos bater um papinho Aqui rapidinho Tá certo Companheira Aqui o pessoal Da educação Pessoal da educação A gente vai ter um papozinho Aqui e fazer As informações Ok Valeu